Você sabia que existem diferentes tipos de comunicação? E eu vou te ensinar como elas podem te ajudar na carreira executiva. Você sabia que qualquer coisa que você aprendeu, que você já experimentou na vida, aconteceu por meio dos cinco sentidos? Quando você se comunica, você também se comunica com esses mesmos cinco sentidos. Dois deles são as formas mais primárias de comunicação, que a gente aprende ali na idade, logo que a gente nasce, bebê, primeira infância, que são a comunicação usando o paladar e o olfato. Já na vida adulta, no nosso dia a dia, a gente usa três tipos principais de comunicação. Visual, auditivo ou sinestésico. As pessoas desenvolvem um sentido preferido para obter informações e assim se comunicar. Então, eu vou explicar aqui para você esses três tipos de comunicação, para que você entenda, para que você mapeie as pessoas que você está se relacionando, que você vai se comunicar. Por exemplo, vai fazer uma apresentação no conselho de administração. Como aquelas pessoas preferem se comunicar? Ou vai fazer um alinhamento, precisa vender uma ideia para o seu gestor, para a sua gestora. Que tipo de comunicação vai funcionar melhor para aquela pessoa? Com seu time, com seu cliente, com todo mundo, a gente pode olhar e entender que tipo de comunicação é mais estratégica. A primeira delas, tipo visual. Quando alguém está no modo visual, tende a falar um pouco mais rápido, um pouco mais alto. Essa pessoa usa o corpo de uma maneira diferente. Tende a gesticular muito mais rapidamente do que o normal. E dizem coisas como Imagina só isso. Dê uma olhada naquilo. Você pode ver essa coisa comigo agora, por favor? Elas desejam organização em tudo. E elas buscam simetria nas coisas. Se você tem uma pessoa que você vai interagir, que é do tipo visual, é importante, por exemplo, que você estruture a sua ideia num material, num PowerPoint, numa apresentação. Que essa apresentação seja a mais visual possível. Ou seja, que tenha mais gráficos, mais frameworks, mais uma visão de jornada. Então, ajude essa pessoa visualmente a captar a sua ideia. As chances dela se identificar com aquilo, gostar do que você está trazendo, é muito maior. Por quê? Porque o canal de comunicação ali já está estabelecido. Então, ela já tem uma predisposição a entender e a dar mais atenção para o seu assunto. O segundo tipo de comunicação é o auditivo. Alguém em um estado mais auditivo tem um ritmo diferente, uma postura descontraída, mantém um balanço corporal, dando a impressão que tem uma música interna. Essas pessoas dão muito valor à conversa, ao diálogo, gostam tanto de falar quanto de ouvir. Até seus gestos têm mais ritmo. Alguém mais auditivo vai começar a ter aquele ritmo na voz e usar palavras como Ó, escuta aqui, você ouviu o que eu estou dizendo? Porque para essas pessoas não é só o que você diz, mas também como você diz. O terceiro tipo é o sinestésico. O que é uma pessoa mais sinestésica? Ele é mais sensível, ela fala mais devagar, ela diz coisas como, sabe, eu preciso de um exemplo mais concreto. Ou, não parece certo, eu não sei, eu só preciso ter uma noção melhor disso. Ah, esse assunto é pesado. Ah, está me dando um frio na barriga. Então, o sinestésico tem a ver ali também, né, contato com as sensações. Então, é importante que você entenda essas linguagens, que você identifique bem, para que você possa, de fato, abordar de uma forma assertiva. E às vezes a gente se pergunta, né, por que os relacionamentos não funcionam nos negócios? Às vezes você gosta da pessoa, mas seus estilos de comunicação são radicalmente diferentes. E isso separa você dessa pessoa. Presta atenção no que eu vou te falar. O estilo de comunicação é mais importante do que o conteúdo inicialmente. Não a longo prazo, mas inicialmente, a forma como você se comunica com a pessoa é mais importante para gerar uma conexão e um rapor. Para que ela passe a dar atenção ao que você vai falar. E a gente pode ter uma linguagem não verbal diferente da outra pessoa. Então, você tem que se atentar, que se você quiser entrar no mundo não verbal de alguém, se você conseguir, se você entender essas nuances, você vai gerar uma afinidade muito maior. Um comunicador eficaz tem flexibilidade suficiente para conseguir ajustar o seu modo de uma forma rápida, ali na situação, enquanto as coisas estão acontecendo. E o sucesso para tudo na vida vem do reconhecimento de padrões. Qual é o padrão de comunicação da sua liderança direta? Qual é o padrão de comunicação do seu cliente? E aí, eu também quero saber, quero que você deixe aqui para mim. Qual é o seu padrão de comunicação? E qual desses três tipos mais te desafia quando você precisa se adaptar? Me conta aqui e eu te ajudo com uma estratégia.